A imagem mostra a ação do homem. Ele entra no estabelecimento comercial e observa a movimentação. Em determinado momento, ele visualiza o celular na mesa. Em uma rápida ação, ele pega o aparelho e sai da loja em seguida. O furto foi realizado em um depósito de materiais de construção em Paranavaí. Através das imagens de câmeras de segurança do local, ele foi preso e encaminhado à delegacia de polícia. Então, a nossa equipe estava trafegando pelo Jardim IP quando foi informado por moradores de que havia um homem dormindo num barracão e eles estavam com medo. A nossa equipe foi até o local e, ao ver, o homem já reconheceu imediatamente como um indivíduo que foi flagrado por câmeras de segurança fazendo furtos na cidade. Dois furtos, no caso. Foi questionado ele e ele admitiu de pronto que é usuário de drogas e que furtou esses celulares para trocar por droga e que teria entregado em um comércio, em uma borracharia no bairro. A gente foi, a nossa equipe foi até lá e, chegando lá, a mulher, que seria convivente do proprietário, já foi escondendo uma bicicleta, indicando que havia algo de errado. A gente questionou sobre os celulares e ela de pronto já também entregou os celulares afirmando que tinha comprado, mas não sabia a procedência. E questionado também sobre essa bicicleta, ela disse que pagou o valor de 100 reais, mas também não sabia a procedência. Sendo assim, foram encaminhadas as duas partes, o que praticou o furto e o receptador, e os objetos foram todos encaminhados para a delegacia de polícia para ser tomadas as providências. Esse rapaz que praticou esse furto, ele já estava praticando esse tipo de furto há um bom tempo aqui em Paranavaí? Há algum tempo já, não foi a primeira vez. Obrigado. 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 Obrigado.